Olá, amigos de Roraima, estou recebendo a visita hoje do Jefferson Alves. Eu quero agradecer o apoio que tem prestado para nós no seu estado e dizer que ele veio trazer aqui questões relativas a Roraima. Então é sempre bom a gente estar informado e saber como melhor ajudar cada estado da federação. No momento eu agradeço a ele e mando um abraço a todos de Roraima. Presidente, eu que agradeço a recepção. Muito obrigado. Roraima, ele ama. É sempre um prazer estar conversando com o senhor e dizer que Roraima é um estado promissor. E o governo federal tem investido muito, Roraima, em agradecer o seu empenho a isso. Muito obrigado. Valeu.